Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff não tem compromissos oficiais na agenda desta segunda-feira. E o Ministério do Desenvolvimento Agrário apresenta hoje os resultados da cooperação com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, que apoia projetos de pesquisa voltados para o desenvolvimento rural sustentável em 183 territórios no país. Nesta segunda-feira, ao meio-dia, termina o prazo para estudantes universitários de graduação, mestrado ou doutorado se inscreverem em cursos de inglês presenciais e gratuitos oferecidos pelo governo federal nas próprias instituições de ensino. São mais de 4.300 vagas e as aulas têm início já no dia 27 deste mês. Para fazer a inscrição, basta acessar a página do programa na internet. Carolina Rocha, direto do Planalto.